Bom dia, Dona Mariana. Bom dia. Você veio de Londres, né? Por quanto tempo lá? Três anos. Quanto tempo! Compositor de destino, estambor de todos os ritmos. Oi, Aninha! Beleza? Tô indo. O mundo ao seu redor anda esquisito pra você. Falta grana, falta sonho, tá difícil viver. Faz um tempo que você levanta com dois pés esquerdos. Você vê na TV o que já tinha imaginado. A luz no fim do túnel é só um trem desgovernado. Às vezes você sente raiva, às vezes sente medo. Brinde a casora, ê! Abaixa os ombros e respira fundo e conta sempre com os amigos. A vida é boa, apesar de tudo, pode acreditar no que eu te digo. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. E até a próxima.